Ei, 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 yeah, yeah, Ana Ju Como eu não vou me sentir fodona Se minha assinatura paga a conta Se no fundo eu sei que ela me ama Se sou tão nova com toda essa grana O fato é que a mente é brilhante A bunda é gigante Por mais que eu queira mostrar Se tu quer ver, tu vai ter que pagar Não ligo pra nada, sou autentica Com a de Ana Ju Nasce com a bunda pra luz Ele manda indireta porque ele é uma puta Hoje todas elas querem ter minha conduta Falando pra caralho mas ninguém escuta Se a cara não é sobre o que és É sobre o que tem na tua mente Enquanto não para de olhar pro lado Mano, tu nunca vai caminhar pra frente Foca no teu e seja diferente De tudo que tem por aí Badias básicas vão tentar fazer Igual pena que nunca vão conseguir Ele falou que me ama Porque sou abusada e meto bronca Eu vou te jantar, vim me buscar que eu já tô pronta Tô querendo ver se tu realmente dá conta Tu conseguiu ter pente, talvez você não me explora Minha rima Se eu tivesse a venda, essa puta compraria Mas como não tá, ela só se te copia Deixei minha doze de cara mordida Muita cara mesmo, mas não sou muita mídia Minhas fatias seguem me amando Ela não pode ser eu, por isso tá me odiando Ela não pode me ter, por isso tá estouqueando Essa é minha vida, então me diz Como nova, vou me sentir fadona Se minha assinatura paga a conta Se no fundo eu sei que ela me ama Se sou tão nova com toda essa grana O fato é que a mente é brilhante É bonda gigante Por mais que eu queira mostrar Se tu quer ver, tu vai ter que pagar Não ligo pra nada, sou autêntica Não ligo pra nada, sou autêntica E assim ficou E assim ficou